Percou a galeria de imagens acima clicando sobre as setas, ex-mulher de Gesé lançou um ataque cerrado ao jogador do Stoke City através do Instagram. As trocas de palavras acesas entre Gesé Rodrigues e a ex-mulher, Aura Ruiz, não são propriamente uma novidade, mas, desta feita, a modelo acusou o jogador por não dar apoio ao filho de ambos, Nian, que se encontra internado desde que nasceu, há oito meses passeia num avião privado, tira fotos com um colar de diamantes de milhares de euros, enquanto a pouca roupa do teu filho é lavada e secada à mão no Istendal de um hospital. Continua a gastar com os teus amigos, a comprar carros e roupas de marca, enquanto teu filho passar por necessidades, atirou Aura Ruiz, na sua conta do Instagram, numa mensagem que está a ser amplamente difundida nas redes sociais. O pequeno Nian foi submetido à intervenção cirúrgica no início do mês e continua a recuperar no hospital, Gesé, 25 anos, está ao serviço dos ingleses do Stoke City por empréstimo do PSG. Tchau, tchau.